Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Gente, seguinte, vocês sabem, muitos de vocês sabem que eu sou um grande sortudo de ter muita gente acompanhando meu trabalho há bastante tempo. Eu tenho inscritos, eu tenho membros aqui de 15, 15 eu exagerei, obviamente, né? Mas de 5, 4, 3 anos acompanhando aqui o trabalho e eles já viram muito conteúdo. Deu sugerindo improvisação, deu sugerindo mudanças táticas realmente ousadas porque eu gosto, eu acho que o futebol pode ser reinventado a partir do olhar do treinador. E quando o Osório foi falar sobre essa questão, mais uma vez, das decisões um pouco mais ousadas que ele toma e tudo mais, eu fiquei pensando, será que ele precisa? Porque, beleza, a gente já sugeriu aqui, por exemplo, o Abner de ponta, jogadores da base sendo utilizados em um papel de maior relevância. A gente já sugeriu isso tudo. Mas por que a gente sugeriu isso? Porque o Atlético precisava. Por que a gente sugeriu isso? Porque o Atlético, ele viveu muitos momentos recentes de falta de talento, de poucas soluções, de elencos curtos. Então, a partir daí, você precisa buscar outras soluções, você precisa buscar outro caminho. E eu acho importante, até num elenco mais vasto, você ter plano B, você ter plano C, você ter plano D, você ter plano E. Só que a gente está esquecendo do plano A. E você pode optar pelo complexo. Mas eu acho que o complexo é a evolução do simples. O Osório está esquecendo de fazer o simples e está optando pelo complexo. E isso está acabando de cobrar um preço. Porque o que o Atlético precisa na temporada é mais do simples do que o do complexo. Talvez com o desenrolar do ano, dos meses, a gente veja um Atlético com uma necessidade maior de se reinventar, de buscar outra formação tática. Isso me vem muito na cabeça 2021 do Atlético. 2021, início do trabalho do Antônio. É um 4-2-3-1, feijão com arroz, tranquilinho. Vitinho de ponta esquerda, que é o vem de lateral direito. Renato Kayser, de centroavante. Quando não era o Kayser, era o Babi. Terain jogando atrás do centroavante. Unicão de ponta direita. Dois volantes. E o Atlético foi levando a temporada. Foi levando, foi avançando na Sul-Americana. Foi fazendo um bom início de campeonato brasileiro. Teve eliminação contra o Cascavel. Precisou se reinventar. Aí foi para um esquema bem diferentão. Um esquema, inclusive, bem parecido com o que a gente joga hoje. Só que o Atlético está iniciando a temporada já pelo lado mais difícil. O Atlético está iniciando a temporada sem dar oportunidade ao simples. E o simples nunca foi tão necessário. Por que o simples nunca foi tão necessário? Porque a gente tem grandes jogadores. Porque a gente tem um grande goleiro. A gente tem um grande lateral direito. A gente tem bons zagueiros. A gente tem um grande lateral esquerdo. A gente tem bons volantes. A gente tem um grande meia. A gente tem pontas que ajudam a competir. A gente tem bons centroavantes. Então, assim, na cabeça do Osório, eu acho que, de alguma forma, é importante buscar outros caminhos. Mas o caminho principal, ele está negando. O caminho principal, ele está ignorando. Isso vai se cobrar um preço em algum momento. Isso vai ter uma questão um pouco mais forte em algum momento. Então, assim, quando a gente escuta, por exemplo, do Léo Godói, que é um jogador que ainda não estreou. Que é um grandíssimo lateral direito de corredor. Ele está jogando por dentro. A gente fica pensando, caralho. Qual o sentido disso? A gente contrata um lateral do nível do Léo Godói para ser lateral. A gente contrata um zagueiro do nível do Gamarra não para ser meia, para ser zagueiro. A gente contrata um jogador como Maestriano e como Diorio, não para ser camisa 10, para ser centroavante. Ah, mas eles podem fazer. Podem. Mas deixa eles no lugar deles primeiro. Deixa eles fazerem o que eles fazem de melhor primeiro. E você entende o que eu estou falando primeiro. Eu não estou aqui para ser contra nenhum tipo de opção do Osório. Eu não vou nem falar invencionista. Eu vou falar opção. Eu acho que as opções do Osório podem ser muito sensatas em algum momento. E podem fazer sentido em algum momento. E acho que de alguma maneira deveriam ser testadas no Campeonato Estadual. Mas a gente ainda está apresentando muito pouco de concreto. A gente está apresentando muito pouco do que a gente deveria estar apresentando. Que é um time titular jogando bem. O único momento que a gente jogou bem foi contra o PSDC. Foi com o time titular. Agora a gente está indo para um clássico com nove partidas anteriores e um jogo bem jogado. Mas com muitos testes. Então no jogo mais importante da temporada, o que vai contar? Obviamente o jogo mais importante da temporada tem aqui. O teste do Danielzinho, o teste do Jader, o teste do Babi. Ou um Atlético ter pelo menos dois, três, quatro jogos consistentes. E olha que eu não estou nem falando dominante como o Osório gosta de falar. Eu estou falando simplesmente consistente. Dava para ter feito os dois. O equilíbrio é muito importante no jogo. O equilíbrio na hora de testar. O equilíbrio na hora de ousar. O equilíbrio na hora de fazer o simples. O equilíbrio na hora de ser conservador. Se o Atlético fosse para uma escalação. Que eu pelo menos considero a ideal. De Bento, Godoy. Vamos botar ali Pedro Henrique, Gamarra, Esquivel. Aí no meio campo. Fernandinho, Filipinho, Zappelli, Cristian, Ganóbio e Maestriani. Aí beleza. O Esquivel não estava à disposição. Beleza. Bota o Vinícius Cauê. O Pedro Henrique voltou de lesão. Beleza. Bota o Kaique Rocha. Você vai entendendo também. Ninguém é maluco de entender que não dá para botar um jogador machucado. Mas se você escalasse esse time, eu tenho certeza que esse time te daria um retorno mais rápido. E eu vou te dizer um negócio. Não é porque você é treinador de Copa do Mundo. Não é porque você é experiente. Não é porque você é um cara com uma carreira vasta. Que você não vai precisar dar resultado. Que você não vai precisar ir para um caminho que qualquer treinador no futebol brasileiro vai precisar. O lado resultadista. O futebol brasileiro, ele é um futebol resultadista, gente. O futebol brasileiro é um futebol que vai olhar primeiro o resultado, depois da ideia. E o Osório, ele pode ter ideias ótimas. Mas se as ideias do Osório demorarem seis meses, a gente nem vai saber quais ideias são. Qual foi o grande mérito do Antônio, por exemplo? Chegou no Atlético e já deu resposta. A mesma coisa que está fazendo o Corinthians. Porque fez o básico. Sabe? O próprio Tiago Nunes, cara. Tiago Nunes teve uma opção um pouco mais diferente aqui, outra diferente ali. Como, por exemplo, botar o Pablo de Nova. Mas o resto era tudo muito... Cada coisinha no seu lugar. E eu vou te falar. Se o Cristian jogar ao lado do Zappelli, ele vai jogar bem. Eu garanto. Se o Fernandinho jogar ao lado do Filipinho, o Fernandinho vai ser potencializado. Porque ele vai ter um jovem com 12 pulmões ao lado dele. Se o Canobi jogar ao lado do Maestriani, o Canobi vai ter uma referência para as jogadas que ele construiu. Se o Tiago Heleno jogar ao lado do Gamarro, o Pedro Henrique, enfim. Você vai ter os zagueiros chegando, no auge técnico, os zagueiros que vão se complementar pela história que tem no clube. O Atlético, ele tem o encaixe das pecinhas, sabe? Lembra quando você montava Lego? Que você precisava encaixar uma pecinha na outra? Eu vejo as pecinhas do Atlético se encaixando. Mas não dá para você encaixar as pecinhas a partir do momento que você perde elas. A partir do momento que você não sabe onde elas estão. Então, assim, o jogo contra o Cascavel foi uma coisa. O jogo contra o Londrina foi outra. O jogo contra o Operário foi outra. O jogo contra o Curitiba provavelmente vai ser outra. O Atlético, ele está contando muita história. E no final das contas, ele não sabe nem mais qual ele está falando. O Atlético, ele precisa definir um caminho. Ele precisa definir uma ideia de jogo. E quando eu falo ideia de jogo, não é jogar no 4-3-3, 4-2-3-1, não é isso? É, por exemplo, o Osório está falando o tempo inteiro o que quer a bola. O Osório está falando o tempo inteiro o que quer ser protagonista a partir da bola. Ele escala três zagueiros e três volantes? Jogando em casa? Qual o sentido disso? Você quer ter a bola perto do gol adversário? Perto do seu gol. Então, é a partir dessas incoerências que a gente fica pensando. Pode até ser o simples. Mas também tem que ser o simples com o caminho. Também tem que ser o simples com uma ideia. Também tem que ser o simples com gatilhos para se jogar o futebol que você deseja jogar. Hoje, eu estou suspeitando de cada palavra do Osório. Hoje, eu duvido de cada palavra do Osório em relação a como ele quer jogar. A maneira que ele vai me convencer como ele quer jogar é tendo sequência. E tendo sequência, não é repetindo doze vezes a mesma escalação. É repetindo. Pô. O interno pela esquerda tem que ser um jogador de controle. O interno pela direita tem que ser um jogador de aceleração. O jogador da zona 14 tem que ser um jogador mais criativo. O jogador da base da jogada precisa ser um jogador de distribuição de jogo. E você ir alternando a partir da característica dos jogadores. Não ir você alternando a partir de simplesmente os jogadores. Ah, Thiago, mas ele não conhece os jogadores. Conhece. Porque ele chegou no aeroporto falando. Eu já conheço o elenco. E a quantidade de sessões de treino que ele teve é extremamente rara no futebol brasileiro. Então, assim, na minha cabeça, tá faltando simples. E pra eu falar isso, um cara que gosta tanto do além, é porque tá faltando de verdade. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Forte abraço.